Queridos irmãos e irmãs, nós estamos indo para o final do ciclo do Natal. Celebramos amanhã a festa da Epifania, que aqui no Brasil sempre é transferida do dia 6 para o domingo seguinte. E o mistério da Epifania se desdobra em três mistérios. O mistério da revelação de Cristo aos magos, que é o que nós amanhã contemplaremos na Santa Missa. O mistério do batismo do Senhor, que é a sua manifestação como Deus a São João Batista. E em terceiro lugar, a manifestação de Cristo aos discípulos, que acontece nas bodas em Caná. O primeiro milagre de Jesus segundo o Evangelho de São João, que é o Evangelho previsto para a Missa de hoje. Essas três manifestações, como eu dizia, a palavra Epifania significa manifestação, que são, por assim dizer, um desdobramento do Natal. Por quê? Como eu dizia, na noite de Natal, sob certo aspecto, nascer é aparecer. Aquele que nasce, aparece. E assim como nós chamamos a vida de aparecimento, nós chamamos a morte de desaparecimento. Que é quando alguém deixa de estar entre nós. Ora, portanto, toda a Epifania comemora essa manifestação de Cristo nesses três graus. De certo modo, nós podemos falar que na noite de Natal aconteceu uma primeiríssima manifestação, a Maria Santíssima e a José. Uma segunda manifestação aos pastores, que representam o povo judeu. Uma terceira manifestação aos magos, que representam os povos pagãos. Depois, uma manifestação a São João Batista, no batismo. E, por último, a manifestação aos seus discípulos. De fato, depois de descrever esse sinal, que é o nome com o qual São João chama os milagres, ele os chama de sinais. E essa diferença é pedagogicamente importante, porque nos três evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os milagres são chamados assim, porque eles são um resultado da fé. Então, por exemplo, quando Jesus cura a hemorroíça, ele diz, a tua fé te curou. E o mesmo acontece com os outros milagres. Eles são um resultado da fé. No caso do evangelho de São João, os milagres são chamados de sinais, porque, ao invés de procederem da fé, eles causam a fé. Ou seja, ele manifesta o seu poder e toda a descrição do milagre das bodas de Cana nos faz enxergar como, de uma maneira discreta, Jesus realiza esse prodígio. E o texto termina dizendo, este foi o início dos sinais de Jesus. Ele o realizou em Cana da Galiléia e manifestou a sua glória e seus discípulos creram nele. Ou seja, este momento aqui, em que os discípulos creem em Jesus, é o momento em que acontece o Natal de Jesus no coração deles. Quando é que Cristo nasce em nós? Cristo nasce em nós quando a fé se abre no nosso coração. É por isso que os padres da igreja, de um modo especial, São Tomás, falam dos três natais de Jesus. O primeiro Natal é o Natal eterno, o qual eu comentei no dia de Natal, na missa da tarde, o segundo Natal é o Natal no tempo, que é quando acontece o seu nascimento na noite de Natal. E o terceiro Natal é quando nós cremos nele, que ele passa a nascer no nosso coração. ou seja, a vida dele passa a circular dentro da nossa. Então, a epifania, de certo modo, nos fala de um terceiro Natal de Cristo que vai se desenvolvendo. Primeiro no coração dos pastores, depois no coração dos magos, depois no coração de São João Batista. E é muito interessante isso, porque no Evangelho de São João, logo no capítulo 1º, São João Batista diz que não conhecia Cristo. E se nós o lemos em comparação com São Lucas, nós sabemos que São João Batista era parente de Jesus. Como assim ele não conhecia Cristo? Ora, é porque quando acontece a revelação da divindade de Jesus nas águas do Jordão, então ele conhece quem ele é segundo a sua identidade eterna. Ele não é apenas o seu primo, Jesus, o Messias, que ele, desde criança, no segredo familiar, ouviu falar. Não. Ele é o próprio Deus encarnado. Esse mistério ele o conheceu sobre as águas do Jordão. Mas os discípulos começaram a crer quando Jesus realizou esse sinal. E é muito interessante que no Evangelho de São João não se descreve o Natal temporal de Cristo. Se descreve o Natal eterno de Jesus e depois se descreve esse Natal da fé. E muito interessantemente aqui está também presente Maria Santíssima. No primeiro milagre que Jesus fez, no primeiro sinal para utilizar a linguagem de São João, é como se ele estivesse dizendo aqui é um Natal. O que eu estou descrevendo é um Natal. por quê? Porque ele está nascendo. Está nascendo no coração dos discípulos. Do mesmo jeito que nós temos as bodas, nós temos um casamento, nesse casamento nós temos Deus Filho presente, nós temos presente a sua mãe e aqui nesse contexto acontece o primeiro milagre, a água se torna vinho de uma maneira que nós não podemos entender, ou seja, essas seis talhas de pedra que representam a lei judaica, que são seis de propósito, porque a sétima não é de pedra, a sétima é aquela que recebe o vinho novo, portanto, é um odre novo feito por Deus, fazem com que os discípulos efetivamente creiam, creiam e comecem a praticar a fé. Ora, como é que nós praticamos a fé? Maria Santíssima nos dá demonstração disso em diversas passagens da Escritura, mas, nesse próprio Evangelho que nós acabamos de escutar, nós percebemos que Nossa Senhora nota a falta do vinho, o que era uma coisa muito séria naqueles tempos, porque se você não tivesse vinho, imagine uma festa que durava dias, não havia geladeira, não havia nada disso que nós temos hoje, então, uma pessoa poderia se intoxicar, então, comer e beber vinho junto era necessário para a sepsia do alimento, o álcool matava qualquer germe que houvesse ali, etc., então, uma pessoa poderia até morrer se não houvesse vinho, então, o vinho aqui é um elemento vital, é um elemento que salva a vida de uma corrupção, de um contágio, de um elemento destruidor, portanto, nós estamos falando em termos espirituais do vinho que destrói a deterioração do pecado, da graça que entra para salvar o homem da morte, da morte eterna, então, ela diz, eles não têm mais vinho, e Jesus lhe responde, mulher, chamando-a de mulher, no evangelho de São João, isso é muito explícito, ele a reconecta com o capítulo 3 do livro do Gênesis, quando Deus diz à serpente, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência dela, ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, aquele primeiro evangelho, mulher, por que dizes isto a mim? A melhor tradução seria, em português, impossível, porque ele estaria dizendo, em grego, mulher, o que é isto para mim e para ti? Ou, o que isto significa para mim e para ti? Ele está falando de dois níveis de compreensão do que é vinho. O que São João está dizendo aqui é que há dois níveis de incompreensão nesse próprio texto. Vinho aqui significa duas coisas, o vinho material e um outro vinho espiritual que está sendo sugerido aqui. e ele diz, minha hora ainda não chegou. A hora de Jesus nós saberemos quando nós começarmos o capítulo 13 do Evangelho de São João, em que diz, sabendo Jesus que chegar a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então, a sua hora qual é? É a sua paixão. É ali que virá a nós o vinho novo. é ali que ele vai nos trazer o vinho que é o símbolo da caridade. Toda a primeira parte do Evangelho de São João fala sobre a fé. Quando nós chegamos no capítulo 13, Jesus diz, olha, agora eu dou um novo mandamento, que é a caridade. e ele diz, ninguém tem maior caridade do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Então, a sua paixão é a demonstração da caridade perfeita e a causa de toda a caridade para nós. Ora, portanto, esse vinho da caridade, ele precisa ser precedido pela água da fé. O vinho é um símbolo da caridade porque, quando você bebe, você se esquenta, você se aquece. O vinho causa uma espécie de fervor dentro de nós. Os padres da igreja, por exemplo, dizem que Noé, quando descobriu o vinho, por um acaso, ele plantou uva, fez o suco, guardou, fermentou, bebeu sem saber o que ia acontecer, ficou bêbado. foi o primeiro bêbado, segundo a Bíblia, foi Noé. Mas, por um acaso, ele não sabia do que, do que, do efeito do vinho. Então, ele ficou, ele tirou a roupa e um dos seus filhos, chamado Cam, viu, digamos assim, a vergonha do seu pai e foi contar para os outros irmãos. Então, os padres da igreja interpretam essa passagem do seguinte modo, ele diz que Noé é uma figura de Cristo. O vinho é o vinho da caridade. Ele se embriagou de tal maneira de amor que ele aceitou morrer na cruz, sendo que lhe despojaram das suas próprias vestes e ali, nu, ele foi caçoado por Cam, que representa, segundo essa interpretação, os seus algózes, os judeus que estavam ali matando, os pagãos, etc. Mas Sam e Jafé, Sam, que é o pai dos judeus, e Jafé, que nesse caso representaria todos os outros povos pagãos, são aqueles que creram e que protegeram, que cobriram a Cristo no alto da cruz com a sua meditação, considerando aquilo que aconteceu. Então, há um outro significado para a palavra vinho, que é muito profundo aqui, é isso que São João está sugerindo. E o que Nossa Senhora faz na sequência? Sua mãe disse aos que estavam servindo, fazei o que ele vos disser. O texto aqui tem como que um descompasso, porque é uma aparente negativa que Cristo lhe dá, dizendo, mulher, o que isso para mim para ti? Minha hora ainda não chegou. E ela entende que ele vai fazer alguma coisa e diz aos serventes, fazei o que ele vos disser. Ou seja, o que São João está dizendo é que é necessário para entendermos o que Cristo diz, ruminarmos ruminarmos o que está por detrás das suas palavras. Ou seja, este evangelho nos está ensinando a meditar. Nesse mesmo evangelho que São João evangelista está dizendo é, logo no início, porque nós estamos no capítulo 2 do seu evangelho, ele está dizendo, penetrem no significado disso. É uma versão joanina daquilo que Jesus, ou melhor, daquilo que São Lucas diz por duas vezes no seu texto. Maria observava todas as coisas e meditava no seu coração. Maria entesourava todas essas coisas e fazia síntese delas, a reconstrução delas no seu coração. O que São João está dizendo é, façam isso, façam o que ele diz, ou seja, o que é praticar a fé? Praticar a fé em primeiro lugar é meditar as escrituras. Imaginem que nós meditamos as escrituras que nós enchemos as talhas de água e Deus transforma a água em vinho. Ou seja, a fé se transforma em caridade. A luz se transforma em calor. É na medida que nós meditamos as escrituras que Deus vai enchendo a nossa alma com a sabedoria e na medida em que nós permanecemos nessa meditação ela vai aquecendo o nosso coração e nós vamos nos enchendo desse amor sobrenatural desse modo divino de amar que no novo testamento recebe o nome de agape que é o amor sobrenatural por Deus. Qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós não meditamos as escrituras. E nós não consideramos as escrituras. Esse ano, por exemplo, eu já comecei a minha leitura bíblica. Eu procuro ler a Bíblia uma vez por ano. Estava lendo o livro, já estou terminando o livro do Gênesis. Quantos detalhes novos eu fui descobrindo, já li o livro do Gênesis dezenas de vezes. Quantos detalhes novos aparecem e se eu permito de repente eu começo a descobrir coisas profundas que têm a ver com a minha alma. E aquilo, na medida em que eu permito que aconteça, Deus começa a falar e vai me enchendo de amor. Todos nós deveríamos fazer isso. Por exemplo, se você pega um capítulo do Novo Testamento de manhã e lê. Depois, ao meio-dia, você tenta lembrar do que você leu e vai repassando aquilo com a sua memória, fazendo tesouro daquilo. E à noite, você apenas lembra, mas você no silêncio deixa a palavra falar com você. Deixa Deus falar com você pela palavra. O que acontece? A fé vai aparecendo dentro do seu coração. Deus vai se tornando real, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus, de São Paulo aos Romanos. Esses dias, uma pessoa me mandou um vídeo de uma escritora brasileira, muito impressionante, em que ela dizia que ela tem muita inveja das pessoas que creem, mas ela nunca conseguiu crer. Nunca conseguiu ter fé. Ora, faltou alguém que chegasse para essa senhora e dissesse o a senhora quer crer? Vamos fazer o seguinte, leia a Bíblia, vamos pegar o Novo Testamento, leia um capítulo por dia, repassa depois que eu sou a memória, porque a memória é muito importante, se a gente não desenvolve a memória, a oração fica emperrada, São João da Cruz fala muito disso, e por último, considera aquela palavra no seu coração, você vai ver que ela vai ficar viva, você vai ver que Deus vai começar a falar com você, você vai começar a escutar o ensinamento do Espírito Santo nas divinas escrituras como ensina São Basílio no seu livro A Fé Ortodoxa, ou seja, nós só não crescemos na fé, Jesus só não nasce de verdade no nosso coração, porque nós não deixamos as escrituras falarem conosco, o sinal de Jesus não é simplesmente encherem a talha de água e ele mandar o mestre salha e a água tornou vinho, não é isso, como diz ele mais adiante, vós examinais as escrituras, mas não encontrais, não descobris o poder de Deus, porque a fé nasce justamente do confronto com a palavra, vamos procurar, estamos no início do ano, vamos procurar aumentar o nosso convívio com a palavra, nossa padre, mas eu já tenho uma idade, eu não consigo ler, é difícil, compra lá uma lâmpada, um abajur um pouco mais forte, compre uma bíblia com letras gigantes como essas que tem agora, e vai lendo, meditando, todo dia, leia, repassa com a memória, considera aquilo no seu coração, você vai ver como o seu nível de fé vai aumentar, como você vai conhecer mais profundamente a Deus, porque as sagradas escrituras são um verdadeiro alimento para nossa alma, isto é fazer o que Jesus disse, conforme nos manda Maria Santíssima, nesse que é o único mandamento que ela deu em toda a Sagrada Escritura, fazei o que ele vos disser, ou seja, leiam, meditem a palavra, e o que vai acontecer é que a água vai se tornar vinho, ou seja, Jesus vai nascer dentro do coração de vocês, vai acontecer ser uma epifania, uma manifestação de Deus dentro de vocês, e esse nascimento, essa epifania do Senhor vai ser a coisa mais importante da vida de vocês. Deus,